Queria agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade que a Tertulha Periola Portuense me dispensa para me dissertar sobre este tema e sem mais delongas, devido às limitações do tempo, queria dar início aos trabalhos. Bom, desafiei-me a mim próprio e espero conseguir estar à altura de vos desafiar a pensarem e a fazer uma profunda introspecção sobre este tema, que é um tema de grande atualidade em Cabo Verde, nomeadamente porque se aproximam as sextas eleições autácticas em Cabo Verde, no nosso atual modelo de democracia e, como sabemos bem, nesta altura e nessas alturas direções autácticas, essa questão da descentralização e da regionalização, nomeadamente, é posta em causa e levantada com alguma frequência. Bom, eu vou começar a minha apresentação por uma questão que eu entendo fundamental. Como vocês sabem, o nosso tema, tal como foi dito pelo Sr. Moderador, é a descentralização do poder político e administrativo, o poder local e a regionalização e os contores da regionalização. Primeiramente, eu gostaria de começar por uma questão fundamental, porque ao longo do meu estudo sobre a matéria, eu pude verificar que uma das dificuldades que se levanta e uma questão que se coloca com alguma pertinência em Cabo Verde é fazermos a definição destes conceitos. Sabendo, desde logo, que as definições podem não ser consensuais, podemos encontrar algum fio condutor e alguma concordância na definição de algum destes termos. Portanto, primeiramente, gostaria de começar por definir o que se considera, ou qual é o conceito que se pode dar à terminologia de descentralização ou desconcentração política e administrativa. A descentralização política e administrativa pode-se considerar a transferência de poderes políticos e administrativos da alçada do poder central, portanto do governo central, para a alçada do poder regional, sendo que, e atenção a esta ressalva, sendo que deixa de haver uma relação de dependência do poder local face ao poder central relativamente às questões e aos poderes que são descentralizados. portanto, de forma muito simples, a descentralização é a passagem de testemunho, é retirar-se poderes e competências que estão adestritos ao governo central, ao poder central, e colocá-las na alçada do poder local. Agora, para terminar a minha definição, deixo um alerta que nós, mais à frente, vamos ver que irá fazer toda a diferença. Faz-se alguma confusão, tem-se feito alguma confusão constante entre a definição do conceito de descentralização e o conceito de regionalização? Porque, sem querer antecipar o conceito de regionalização, o conceito de descentralização não implica a cedência de poderes fundamentais da coordenação do país. Portanto, quando há cedência de poderes fundamentais do país que estão adestritos ao governo central, estamos a falar de outras questões. Portanto, uma questão fundamental na descentralização dos poderes é que os poderes e as competências que se delegam não são fundamentais para a governação central, mas são questões que fazem diferença no poder local, nas diversas regiões do país. Agora, quero passar de vista à questão do poder local. A questão do poder local também é uma questão que está muito em voga, muito atual, pelos motivos que já fiz questão de citar no início. Estamos muito próximos das sextas eleições autárticas no atual modelo democrático de Cabo Verde, portanto, convém perceber-nos como é que funciona o poder local em Cabo Verde. Primeiro, em Cabo Verde nós temos um sistema de poder local que é híbrido. O que é que eu quero dizer com isso? Peguemos, primeiramente, na questão dos órgãos que informam o poder local. O poder local instituído atualmente em Cabo Verde é feito através ou é materializado através das chamadas autarquias ou câmaras municipais. Essas câmaras municipais, até agora, embora esse conceito e essa definição não é obrigatória, essas câmaras municipais têm correspondido ao número de municípios para informação geral. Neste momento em Cabo Verde nós temos 22 municípios, nas 9 ilhas habitadas, consequentemente, por coordenação, 22 autarquias. Como é que funciona o poder local? No poder local nós temos dois órgãos fundamentais. Temos o Executivo Camarado e temos a Assembleia Municipal. Como é que funciona a eleição destes dois órgãos? Numa única eleição existe uma pequena separação em que os cidadãos votam numa mesma eleição, numa lista para o Executivo Camarado e votam para a Constituição da Assembleia Municipal. Como é que se constitui o Executivo Camarado? O Executivo Camarado é constituído conforme o resultado das votações. Depois poderemos correr sobre esse modelo, mas posso-vos dizer que, se houver uma das listas que conseguir maioria absoluta, essa lista fica com a responsabilidade de constituir o Executivo Camarado, portanto, os diversos polouros e os diversos vereadores que constituem o Executivo Camarado fica sob responsabilidade total da lista vencedora, se houver uma maioria absoluta. Não havendo uma maioria absoluta, os polouros são distribuídos de forma equitativa, conforme os resultados das votações, pelas diversas listas concorrentes. Queria-vos dizer ainda, este propósito, antes de avançar, que, ao contrário do que podemos pensar inicialmente, a Assembleia Municipal não tem as mesmas características da Assembleia Nacional. E essa é uma crítica que eu deixo desde já. Não é um órgão com um poder de fiscalização, tal como é feito a Assembleia Nacional, desde logo porque não é dotado de mecanismos que estão previstos e que estão à disposição da Assembleia Nacional. Para não me alongar neste momento sobre este tema, passarei à definição da regionalização. Ora, o que é que nós podemos considerar de forma direta e objetiva como regionalização? E desde já fazer uma separação. Nós estamos a falar de regionalização política, porque também existem outros tipos de regionalização e que, naturalmente, têm diferenças claras. Falando da regionalização política, podemos dizer que a regionalização política é a transferência total ou fundamental dos poderes do Governo Central para o poder local. A regionalização significa, e isso é importante, ou tem como consequência, a criação de governos regionais. porque muitas vezes nós ouvimos com alguma leveza e superficialidade as pessoas a colocarem a questão da regionalização, mas sem se dar conta, ou ter a verdadeira noção, das consequências que a regionalização traz. A regionalização, de acordo com o conceito que eu acabei de ler, tem como efeito ou consequência principal a criação de regiões autónomas, regiões que passam a se autogovernar sem qualquer tipo de responsabilidade hierárquica em relação ao poder central, porque, neste caso, defendo, na linha de alguns autores, que deixa de haver necessidade e deixa de haver sentido de existência de um Poder Central, de um Governo Central. Veremos isso mais à frente. Como vocês veem, e como já devem estar a inferir, a minha posição em relação à regionalização é uma posição de que, neste momento, para as condições e para as diversas características que a Cabe Verde tem, a regionalização, neste momento, não tem pernas para andar. E eu irei demonstrar e dispor os argumentos que me levam a tomar esta afirmação. No entanto, por uma questão de justiça, de justiça e de objetividade, não quero deixar de mencionar alguns argumentos que são utilizados por pessoas e autores que já fizeram trabalhos, estudos, relativamente à regionalização e que defendem a regionalização como um modelo aplicável e de sucesso em Cabe Verde. Dizem aqueles que defendem a regionalização que podem servir como argumentos para se implementar a regionalização em Cabe Verde os seguintes. Primeiramente, a questão da separação e do carácter insular de Cabe Verde. Portanto, essas pessoas defendem que pela própria existência natural de Cabe Verde enquanto país insular que faz mais sentido haver uma governação local mais forte em relação ao poder central. Depois, afirma-se ainda que relativamente relativamente a uma questão de competitividade económica é mais rentável também se optar por este modelo. de